Fala aí pessoal, daqui que falo o Lugustram é mais um vídeo pra vocês e bem galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma partidinha de Mordekaiser na Jungle pra trazer uma nova boot pro Mordekaiser na Jungle, beleza? E as runas que eu utilizei pro Mordekaiser nessa partida vão estar aparecendo aí na tela agora pra vocês, beleza? E é claro né, logo no início eu já peço pra você se inscrever aí no canal que isso ajuda bastante o canal a crescer e também dessa maneira, você se inscrevendo, ativando o sininho, você recebe todos os vídeos que saíram aqui no canal, beleza? Com gameplays explicativas como essa, beleza? Vamos lá, nossa partida ainda vai começar E a boot que eu vou estar fazendo aqui rapaziada, é a boot de Manopla, beleza? De Manopla pro Mordekaiser Você deve vir de Smite e Fantasma, tá rapaziada? Porque o intuito dessa boot é você não ser kaitado, tá? Basicamente você vai usar ali o ativo da Manopla do Raio de Gelo, né? Pra dar lentidão E o Fantasma é pra você conseguir a aproximação, né? Dos campeões inimigos Mas enfim, deixa de lado, né? Agora eu tô de Flash e esquece, eu vou dar Flash Ult basicamente na rapaziada, pra eles não escaparem Enfim, o intuito dessa boot é você ficar mais resistente, mais tanque, beleza? E ser menos kaitável, beleza? E é claro, quem quiser aprender a como jogar com o Mordekaiser na Jungle Eu vou estar deixando um vídeo aí no card que eu ensino como você joga, né? De Mordekaiser na Jungle, beleza? Aí eu falo sobre a visibilidade do personagem, o seu estilo de jogo, enfim Esse vídeo aqui vai ser mais dedicado à boot que eu vou estar fazendo, beleza? Essa boot mais tanque aí pro Mordekaiser E bem, assim que a partida iniciar, eu volto aqui pra vocês Beleza, pessoal? Voltei aqui pra partida Partida acabou de começar há pouco, né? E vamos nessa A gente tá contra um eco na Jungle Vamos nessa Vamos ver o que vai dar essa partidinha aqui Sempre deixar aquela wardzinha avançada na Jungle, né? Pra gente saber se a gente vai tomar Invade ou não E trabalhar de acordo, né? Se tomar Invade a gente já sabe Pode tentar Invade ou um ganho que é um objetivo, né? Ah, enfim Vamos nessa Aqui ainda temos Temos o Aronga aqui ainda Beleza, conseguimos puxar o eco Tô dando daninha aqui nele Tô dando cuidado aqui É, cara, eu tô tancando aqui tudo e todos Esperando o meu time chegar aí Beleza, por sorte O pessoal deu troll Nice Por certo aí Avançaram mais do que podiam E deu bom Nice Nice, nice Ainda temos a galinha aqui do eco Pra tá parmando Gastar Smite aqui logo Pra recuperar a vida É isso Só loucuras Só loucuras É um Tima, né? Então ele vai guardar com o cocôzinho, né? Beleza Peguei o Blue aqui O Tima tava fazendo Né? Então a gente só Aproveitou a deixa Dá pra emendar um Arauto nisso aqui, rapaziada Pop tem a pressão do Top Dá pra fazer Um pouco arriscado Porque eu tô sem Smite Mas vamos nessa Quem não arrisca Não petisca, não é mesmo? Show Tá feito E pessoal Em relação a bota Você pode estar fazendo a bota de resistência Ou a bota de penetração mágica, tá? Pode fazer a bota de armadura Ou resistência mágica Ou a de penetração mágica Como a gente vai ficar Bem em tanque Já pela própria Blue Eu prefiro Tá fazendo a bota de penetração mesmo, tá? Pra causar um pouco mais de dano Fica de bola E pra cima da Oriana Ela tá bem avançada Beleza Ela foi stunada Aqui ainda pela RB Nice Conseguimos uma baita em cima dela Muito bom, rapaziada Vamos levar esse Mid Só bora Levar não, né? Mas adiantar bastante Tentar adiantar o máximo que der É, eu acho que dá pra levar, hein? Vamos batendo Vamos batendo Beleza Beleza Deu pra levar Nice Beleza Tá feito Vamos ver se tem visão nesse dragão E a gente já pode seguir de dragão tranquilamente De da cena Tá bom Tem no eco mesmo Beleza O eco eu levei O eco eu levei Põe algo aquizão do eco Beleza Beleza Vamos causando dano aqui Muito dano Nice Podemos virar no eco, rapaziada Nice Muito bom Excelente Vamos ver se tem visão aqui desse dragão Tem Tem um eco aqui Nossa, morreu Beleza Beleza Vamos pra cima dessa mira Vamos agora pra cima da Oriana Ah Quase Quase que a gente matou ela, rapaziada Ela flechou ainda, mano Abateram lá a Oriana Ela vacilou no posicionamento Foi punida E é isso Bora Bora de dragão Ok Já flechou Timo flechou Nossa Tinha uns cogumelo aqui Eu já é De cara Nesse cogumelo aqui Com certeza Beleza Fui na Lux mesmo Matamos Flechei Tô vivo Aí o flash agora O flash salvou Vai falar que não Flashzão salvou Beleza Fechei metade do corta cura Adiantei o que dava no morela E bora lá Qualquer vacilo deles Também agora é barão Rapaziada Tô nem brincando Porque a gente dá muito dano Nos objetivos Em geral Dragão Barão Fazendo a nossa passiva Muito dano mesmo E olha o tamanho Do morekaiser já Tá ficando gigante Puxar aqui os dois Pra eu já fazer Beleza É isso Só vamos fazendo tudo aqui Acho que mais um hit Eu matava Mais um hit Eu matava Ah MF Sai daí Não MF tentou ajudar Tá bom Tá bom Fica ansioso Eu fui eterno lá no jungle do cara Pra amar o blue dele Fica ansioso Fica ansioso Ih Vão lançar barão Doideira hein Tá sem ult o eco Dá pra focar ele 5% Barão é uma loucura Eles tartare É só corre Um ass Olha o cogumelo Falar pra vocês Que o sipal Manda um semblante Também hein Rapaziada E Item final Acho que vai ser uma boa Tá bom Eles estão só no kite Retirar a visão deles aqui Caraca tem visão de tudo mesmo hein Dá pra fazer esse barão rapidinho Só destacar a passiva MF tá com a gente pra bater Só vamos Rapidinho rapaziada Olha a velocidade pra fazer O barão Isso é louco Com base Que a gente já fecha o morela Se pá O zoners Sei lá Não foi um bom item Pra esse jogo não Poderia ter trocado ele Pra um semblante Já fica a dica aí pra vocês O ass Seria mais legal Pra gente tankar A gente ficaria Bem mais parrudo De fato Beleza Dragão daqui a 15 segundos Pode ser o nosso da alma Se a gente garantir Seria uma boa né Com certeza Doceano A alma do oceano Muito bom Vamos nessa Feito É nosso Na alma do oceano Nice Matou o eco ainda Acho que ele nem conseguiu Clicar pra ultar Rapaziada Botou o pé Beleza Voltei a Oriana mesmo Ué Não bota o pé Matei ainda Ela flechou ali Pra dentro do head Nossa Última batena Tá Muita lentidão Mas eu acho que a LB Cobra Cobra Nice É isso Bora pro GG Rapaziada Uma pena Bora pro GG Nice É isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui Valeu Falou